Quando se fala em prevenção na medicina, muita gente acaba não dando muita atenção. A gente não tem essa cultura de cuidar do corpo e da mente para evitar algumas doenças. Deveria ser o contrário, mas infelizmente essa é a realidade da maioria das pessoas. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto e sobre a importância do trabalho de uma equipe multidisciplinar, convidamos o educador físico, Jonathan Batilani. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, tudo jóia. Infelizmente, a gente só corre atrás depois que já está com algum problema. Mané, dificilmente alguém cuida, presta atenção com todos os cuidados realmente necessários. Exatamente, né, Leine? E isso a gente ressalta porque nós vivemos também numa cultura, no país, que a gente procura ver muito o tratamento da doença em si. A gente tem um grande exemplo aí, o Covid. Enquanto muitas pessoas não pensaram, talvez, numa forma preventiva, a gente já viu rumores de preocupação em leitos, enfim. A gente vê um olhar ainda muito assistencial, muito focado no modelo... Só na hora que dá o problema, né? Exatamente, lá na atenção terciária à saúde, que é uma outra questão. Então, até para contextualizar, a medicina preventiva, ela denomina como atenção primária à saúde. Como nós vemos aí nas unidades básicas de saúde, por exemplo, onde o modelo é você promover saúde e prevenir doença. Então, a própria promoção à saúde vai muito além do que você só pensar em prevenir doença. É você, na verdade, ter um estilo de vida saudável que, consequentemente, você vai não desenvolver doenças. Então, o papel hoje desafiador da equipe multidisciplinar dentro da atenção primária à saúde é justamente não só trabalhar pensando, por exemplo, na unidade básica de saúde. Você tem lá o médico, você tem o enfermeiro, você tem a equipe de saúde, psicólogo, nutricionista, educador físico. Eles atuam em conjunto trabalhando a interdisciplinalidade, que é diferente do contexto multidisciplinar. É cada um ter uma corresponsabilidade ativa sobre aquele indivíduo, fazendo com que ele também tenha essa corresponsabilidade. Então, isso vai muito no papel de você colocar o indivíduo no centro e você empoderá-lo, convencê-lo de que a participação dele naquele meio é importante para ele se desenvolver, para ele conhecer o seu próprio corpo, conhecer o seu estilo de vida. E é um trabalho, eu acho, muito difícil, né, Jonathan? Você trabalha com isso e eu imagino que seja uma missão muito difícil, porque justamente é isso, né, a gente acaba comendo muitas coisas em quantidades que não deveria, consumindo alguns produtos que talvez nem devêssemos consumir, né. Atividade física, normalmente, tem as pessoas que são mais disciplinadas, mas muita gente fala, ah, não, outro dia eu faço, porque, né, tira da zona de conforto. E promover essa mudança é uma tarefa difícil, né. Exatamente, por isso que é tão desafiador. Então, quem gosta de trabalhar com atenção primária, com medicina preventiva, tem que gostar mesmo, porque é desafiador. Mas, ao mesmo tempo que você trabalha e quando você vê que um paciente seu, né, se educa, se autoeduca, é muito gratificante. Então, isso faz com que você crie aí mecanismos ainda mais aperfeiçoados, talvez, ali de você continuar com esse processo, né. E, realmente, hoje o estilo de vida das pessoas, né, vai muito aquém do que deveria. As pessoas, principalmente o estilo de vida em relação ao trabalho, né, ao dia a dia, as pessoas procuram não se movimentar, né. Procuram comer alimentos mais voltados à praticidade, então esquece o valor nutricional. E isso, ao longo do tempo... E você não come nem comida de verdade, né. Exatamente, exatamente. E isso, de forma crônica, né, ao longo do tempo, a gente vê pessoas com 20, 30 anos hoje já desenvolvendo doenças que, na época dos nossos pais, né, eram comuns, né, como diabetes, como hipertensão, colesterol elevado. Então, isso tudo, devido a esse novo estilo de vida das pessoas, faz com que essas doenças surjam cada vez mais cedo, né. E mais difíceis também, consequentemente, de serem curadas, né. A gente vê hoje, eu vi mesmo essa semana, o caso de um profissional de educação física que morreu de um infarto com 29 anos. Isso, infelizmente, acontece todo dia. Existem, né, os problemas que são, né, da família, genéticos e tal, mas tem muita coisa que dá pra se evitar, né, porque senão o preço realmente é muito alto depois pra ser pago, né. Exatamente. A questão do fator de risco, da predisposição a uma doença, se você comparar ao estilo de vida das pessoas, é um valor irrisório. É claro que tem pessoas que têm essa predisposição, mas que se cuidam e se cuidarem da saúde, vai ser mais difícil de desenvolver. Então, a primeira questão é a conscientização, é o autocuidado. A gente diz isso muito dentro da atenção primária, né, à saúde, que você tenta capacitar o indivíduo pra ele ter esse autocuidado. Ele ser o papel corresponsável nesse processo. E é muito interessante, né, porque nós deveríamos ser os principais preocupados, responsáveis pela nossa existência, pela nossa vida, pelo nosso corpo, por aquilo que a gente come. E não tem isso, né, é quase que uma autonegação, né. É, isso é um aspecto até psíquico, né, que vem de geração pra geração. É muito difícil, por isso que é muito... O profissional que atua nesse âmbito, ele tem que ter uma visão muito holística. Você ver além daquilo, você trabalhar de forma transdisciplinar, que a gente disse também, porque você não só olhar de forma mais, né, com a visão ali mais engessada, mas você tentar entender todo o contexto que aquela pessoa vive dentro da sua família, pra você entender se naquele contexto da família tem algum agente ali potencializador, né, pra ele não cuidar da saúde, um exemplo, porque isso acontece muito. Então, por isso que é tão desafiador. Então, você tem que não só conhecer o indivíduo, você tem que ter uma visão holística mesmo do processo do indivíduo, né, como um todo. E é um trabalho que se conseguir um bom resultado, com certeza pras próximas gerações daquela família vai ter mudança também, né. Porque a gente consegue o vínculo, né, o vínculo com o paciente, a relação profissional-paciente, através desse vínculo, é muito importante, porque você fideliza, né, você acaba sendo uma pessoa... Muitas pessoas veem com você como alguém da própria família, né, porque você vai até na casa da pessoa muitas vezes, né, eu só tô falando no âmbito público, né, as agentes de saúde vão até a casa da pessoa pra saber como que ela tá. Como eu trabalho em uma operadora de saúde, é um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, né, você ligar pro paciente pra saber por que que ele passou em um pronto atendimento no final de semana, pra saber como que ele tá, por que que ele foi até o pronto-socorro, sabe que aconteceu alguma coisa, então isso tudo é uma forma pró-ativa, né, eu não espero ele vir até o meu encontro, eu faço essa atitude pra tentar entender o que tá acontecendo. E é uma mudança de hábito muito grande, né, por isso que você falou que tem que ser feito aos poucos, com carinho e gostar muito do que se faz, né. Exatamente, o processo de construção, de planejamento disso, quando você quer trabalhar com atenção primária, ele sempre vai te trazer resultado de médio a longo prazo, né, você não muda hábitos de saúde, hábitos de vida, né, comportamentos de um dia para o outro, né, através de uma, toda uma sistemática. E assim, é uma coisa que é sempre importante ressaltar, né, não é só uma pessoa da área da saúde, não é só um profissional que vai conseguir, tem que ser esse apoio interdisciplinar, que é diferente do multidisciplinar, né, você trabalhar com, desde o médico até o educador físico, do enfermeiro, o nutricionista, o assistente social, todos eles têm que estar nesse centro de estratégias. Falando a mesma língua, né. Falando a mesma língua, né, e contribuindo com a sua expertise, né. E assim, para montar uma equipe como essa também, né, para todo mundo querer encarar esse desafio também não deve ser muito fácil, né. É, exato. Quando eu atuava até na própria parte assistencial, quando eu era educador físico de fato, era bem desafiador, assim, né. Até o contexto da educação física que entrou um pouco depois das outras áreas da saúde foi importante compreender. Hoje eu não atuo mais na área, mas assim, é um trabalho mais voltado aí à gestão, desse processo e é bem desafiador, porque opiniões são divergentes, né, ao longo do tempo. Você vai discutir um caso de um paciente e cada um, às vezes, tem o seu ponto de vista, então... Mas o importante é assim, que todo mundo está preocupado em tentar resolver o problema daquele indivíduo. Criar uma estratégia para melhorar a qualidade de vida. Criar uma estratégia, exatamente, assertiva. Então, por isso que é tão desafiador e gratificante ao mesmo tempo. Com certeza. Tudo com a ideia de melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Sempre o paciente no centro e através de um cuidado integral, né? Uma visão holística do todo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, viu?